Para mais um vídeo, eu estou com o meu irmão Gente, vocês perceberam que eu toquei, toquei, toquei Toquei, toquei, toquei Cara, já te falei que eu acho que isso me parece um Charizard? Parece um... O Charizard Mega Pois é, eu elogio o Charizard, é mal forte, velho Então gente, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas novidades Dessa última versão que o WinCraft lançou E eu quero mostrar alguns mods Vou mostrar uma coisa Vai ser a Luiz Vai ser uma Luiz Ai gente, a gente quer apresentar Os novos blocos da 1.18.2 12 É, 12 Putz, eu quebrei sim, queria recorrer Agora, não era para um do... Ah tá Então gente, esses são os novos blocos da atualização É até ovo de rã, cara Então gente, peraí Para essas honras Pega o ovo aí Vamos fazer um laguinho Bora pegar a água Deixa eu pegar, deixa eu pegar a água Aí ó Não tá, a gente com água eu vou sair Aí ó Tá bom, tá bom, tá bom Esqueci que não é um mundo plano Vai ser bem fundo Pronto, pronto, tá bom Ótimo, agora a gente vai ter que quebrar mais uma camada Com cuidado para não quebrar mais uma camada Pronto É só a gente, diabo Peraí, peraí, peraí Antes, antes, antes Peraí, eu já sei, eu já sei Vou colocar uma coisa aqui Provisoriamente Não, peraí Eu vou colocar aqui Peraí, ó Eu vou te dar uma dica Assim ó Aí só coloca na parte de cima Aí toda a parte de baixo Fica automaticamente Caraca, genial, velho Tá bom, agora tira, agora tira Então gente, nós estamos aqui para mostrar alguma coisa Deixa eu tirar esse balde Ai, ai É, eu vou tirar Tá, a primeira curiosidade Que eu queria mostrar aqui para vocês Curiosidade nossa Que eles adicionaram Foi o girinho, mano E a rã E a rã, ó Baixa de água É o girinho Tem um negócio Mano, a rã Tá louca, velho Tá dançando Olha isso Ela tá girando Feito feed de spinner, mano Aí Onde que fica aquele Negocinho do girinho mesmo? É, balde de girinho? Não É, também tem o balde de girinho, gente Agora que eu lembrei Do balde de girinho Deixa eu tirar Essa fotografia É O que eu queria mostrar para vocês É que Aqui, ó Tem os ovos de rã Ovo de rã Eu não sei o que ele sai Não dá para colocar Caraca, ovo de rã É assim que dá para colocar ele Eu não sabia, velho Ovo de rã Eu acho que daqui vai sair girinho Ah, e Mano, olha isso Olha isso Gente, eu queria te mostrar uma coisa Tem um golem de ferro Normal, né? Então, na joga Quando eu vou levar nele Que é de computador Para colocar coisa no meio esquerdo Ele fica rachado Olha isso Peraí, deixa eu bater Ele está ficando rachado Peraí, peraí, peraí Deixa eu fazer um quarto Ah, é E o mais incrível Mano, o girinho saiu, velho Os ovos realmente choca de girinho, mano Olha isso Está saindo girinho para todo lado E olha isso Dá para E mais E a gente Só queria mostrar isso no meio No vídeo Ele rachando faz até um barulhinho Peraí, deixa eu matar ele Para mostrar Pode ficar rachado até no cabelo Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó Meio, mano Acho que agora ele morre Ah, mano Que engraça Viu? Deixa eu ver Quase é A gente diminuiu isso Mano, o girinho É, o girinho é um lugar seguro Para a gente spawnar eles A gente pode colocar eles aqui Mas A gente pode colocar vários girinhos Assim De longe Não parece nem um pouco O vídeo O que você vai fazer? Aí também tem uns baldes Exatamente o que eu fiz E eles rapidinho chocam, né? Eles spawnam um golem aqui Para vocês verem também Uma curiosidade do mundo Para quem não sabe Está apoiando Para quem mora no golem Ele não sabe nadar Pelo menos eu acho que não Não, ele sabe nadar Ele é ronça aí Não é no golem, anda Meu Deus Aí, ó Ele afunda, velho Tadinho Ele é um afogado É, deixa eu Será que tem como Por aí Um bloco de ferro Não, não enrola Deixa eu pegar Meu amigo Esse bicho foi tudo Para a areia E foi eliminado, velho Peraí, deixa eu salvar O golem Ah, velho Barra aqui Mano do céu Está muito lagado Mano, está tão lagado Que o golem Até não spawnou Peraí A barra aqui O arroba aí Deu O golem Ele não spawnou ainda, velho Ah, é Não dá para spawnar ele Debaixo d'água Isso eu não sabia Putz, que vergonha Espera aí Fazer palma Pronto Pronto E é só quebrar Esse bloco Debaixo dele Ele vai começar Aparar Vai até de passar Tô fazendo Vamos colocar um acompanhante Eu não bati nele, eu acabei de pôr ele Eu acho que quando ele toma dano debaixo d'água, acho que ele também fica rachado Ou seja, dá para você deixar o golem infinitamente debaixo d'água Só fica furando ele Afunde, golem Afunde mais Não Pronto Afunda mais Vai afundando Vai quebra os blocos debaixo dele Quebra, quebra Como é que golem despertem? Não estou conseguindo porque você está quebrando Meu amigo Ué, ele não está tomando dano? Ah, eu posso te contar uma curiosidade Vem cá Ah, qual? Ele está tomando dano? Eu vou ter que estar batendo Ele não está tomando dano da água Porque ele não pode ser fogo Não pode ser fogo Não pode ser Uma curiosidade É, o golem vai ficar vivo ali por bastante tempo Vamos, eu acho Nós, a gente cava um poço, velho Pro golem Mano, ele vai ficar tranquilão Sério, suave Na nave Polícia Peraí, peraí Estou subindo, estou subindo Estou subindo Posso colocar abóbora? Ah, é verdade Peraí, eu posso jogar um mob especial, cara? Gato Uhum Estou amamentando E já vai Nossa Cavalo Ele já caiu? Ele só não morreu Que isso, velho Eu acho que foi de vaca Aí, tem uma mascote muito especial Que eu gostaria de colocar nesse vídeo Ela está, inclusive, até na foto do canal, né? Você sabe quem é? É a Nuzinha, mano Aí, ó, cadê a etiqueta? Aqui Preciso de uma bingorna Cadê? Aí, aqui Uma bingorna consertada Esquerda vai ser Como é que vocês querem a Nuzinha mesmo? Nuzinha É dois vezes, né? Nuzinha Tá Pronto Aí, ó Aí, ó A Nuzinha Caraca, uma mãozada Ela já se foi Pega, Tito Ah, se é o Tom Ah O Tom Careca Já? Uhum Ah, mas não cresceu Nem dessa outra bingorna Só aqui, aqui Vem a gente Minhas minhas Eu vou Quero 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 tomar o Jerry? Mira pra ele, mira pra ele Quero tomar o Jerry? Quero Cadê o Jerry? Ô Jerry Esse é o King ou não? Não, não, não Gente, esses nomes a gente não tá inventando a gente É que tem uns gatos que a gente teve Que esse chão Um era Tom, o outro era King E o outro era o Jerry Então, só que a gente tomou Ô, a gente só É que o King e o Jerry Foi Adoptado, sabe? A gente A gente tomou o King Agora vamos lá Tá, pelo menos Vamos ver o King Vai, batiza o King Não, cara Batiza o King Não, cara Batiza ele Vai, batiza o King Peraí, o King tinha olho de cor diferente ou não? Mas já tem um King aqui A gente tomou o King Só com o Gene Vai Vai, cara O que é? Batiza o King Vai, etiqueta Ô Gente, voltamos aqui que o nosso pai chegar Então, era meio que só isso que a gente queria fazer A gente Zoando Mano, pera Eu quero fazer alguns MLGs Ok? Me bota no survival, por favor E eu vou usar o guarda Vou usar nesse vídeo que eu trouxe um MLG Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vocês não sabem Tem que conseguir colocar neve dentro d'água Ele morreu Tadinho Gato Aí tem o MLG Deixa eu ver MLG Saiu aqui que encostou Balde Coitado Impostou Tem o balde Tem também Deixa eu ver Tem o fardo de feno Cadê o fardo de feno? Crescer Tem o slime Tem o mel Tem o fardo de feno Tem Pera, é qual que era o infinito mesmo? O mel, né? E também a cama Deixa eu pegar a cama verde Porque é Não, é isso que importa Cara Vamos fazer uma Beauty Battle No próximo vídeo? Pode ser Porque eu vou fazer MLG agora Vamos ficar sem carro 10... 19... 3... 10... 10... 10... Ele deu com um d'água Consegui... Oxi... Ué... ué que estranho coloca uma escada aí por favor para eu subir por favor recorrando por favor o pé é o fim o evento o dia seguinte o tempo o rio em casa e mais de isso um equidato insistente entra no quadrado de madeira pronto vem cá o que você quer pronto o que? agora eu posso colocar tá bom então tá faltando uma aqui sua coloca direitinho caraca você ta comendo escada ah não tem problema o problema o cara você tem que agachar é a risa coloque escada nessa parte vai então mlg com escada eu vou pegar uma vinha aqui aqui tá é a da bigorna vai ser difícil você sabe agachar não vai sabe deixa ela sair da frente oxi a mão usa o bloco de madeira vai fazer falta porra já não era pra mim foi sem querer a carro o 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